...é mato e lixo, que já era uma rotina na nossa cidade. Então, muitas das vezes, a gente ia avaliar por aquilo que a população consegue enxergar. Então, a população vê mato, o prefeito não está fazendo nada, é mais um ladrão que veio para rodar. E, na saúde, a pessoa chega no hospital, está lotado, não melhorou nada, o hospital está lotado. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue no Brasil inteiro, a região dos lagos é um dos piores locais. Tivemos problemas com o município vizinho, que ficou sem médico durante vários dias. Ontem, a noite, eu estava atendendo uma buziana, uma senhora buziana, e ela falou para mim, eu passei cinco dias no hospital, eu sou buziana, fui extremamente bem tratada, muito profissionalismo, e conversava com as pessoas. Ela falou espontaneamente para mim, ontem à noite, conversei com várias pessoas, não tinha ninguém de buziana, não tinha ninguém de buziana. E, hoje, a gente vai atirar fora, bota no jornal. Outro dia faltou buz, aí bota no jornal. É uma pequenez, uma esquiaria para pessoas que torcem para dar errado. Mas, nós, com certeza, estamos muito acima disso, vamos fazer diferença. E, não vamos ficar valorizando esse tipo de gente, porque não merecem, né? Tiveram, inclusive, já tiveram oportunidade, nada fizeram. Mas, queria deixar registrado que cada um que faz parte, hoje, do governo, cada secretário, quando foi convidado, teve um motivo, teve uma importância, foram escolhidos por várias situações, com o intuito de seguirem juntos, como uma grande família, até onde a nossa jornada durava. A gente não sabe até quando vai, né? Só o nosso trabalho é desígnito. Então, quero agradecer a cada um de vocês, parabenizá-los pelo esforço que vocês têm feito para a gente, realmente, revolucionar essa cidade. É uma cidade que tem um potencial, uma cidade abençoada por Deus, uma cidade arquitetada por Deus, que veio continuamente sendo degradada, destruída, com, infelizmente, com pessoas que não tinham amor mesmo pela cidade, como diziam, não tinham amor, porque quem tem amor não pode permitir que se faça com domínios, com 100 metros de casa, com 100 metros de quadrado, com certas casas, com uma área de dormimento. Isso não existe, essa aglomeração que estão fazendo curso, essa degradação que estão fazendo curso contínuo. Isso significa poluição, significa esgoto, significa lixo, significa engarrafamento, significa problema. Mas a especulação imobiliária fala mais alto, o poder aglomano fala mais alto. Mas nós vamos seguir o que ali determina, o nosso norte vai ser a lei, nós vamos estar apontados na lei, não vamos estar, eu vou em consideração, questões pessoais, questões partidárias, como foi determinado desde o começo, com o maior entendimento desde o começo, nós teremos que nos pautar pela lei. Às vezes as pessoas me param e falam, mas eu votei em você para mudar, você não votou em mim para mudar, você não votou em mim para ficar assinando coisa errada, você não deixou outro que estava aí. E o outro amigo chegou para mim e falou, você está agindo politicamente errado, eu falei, eu não estou agindo politicamente errado, não. Quem está agindo politicamente errado são vocês, de achar que eu vou me sujeitar a vocês. Vocês que têm que se adequar ao sistema, não é o sistema que tem que se adequar a vocês, não. Eu estou eleito para trabalhar quatro anos. Se eu vou ficar mais de quatro anos ou não, depende do comportamento de quem estiver do meu lado. Quem estiver do meu lado, tiver o mesmo entendimento que a gente veio para mudar, para fazer a diferença, nós vamos mudar o estímulo da cidade. Então, deixar claro que eu, quando fui secretário de saúde, eu não assinava o que eu não concordava, eu não fazia o que eu não concordava. Por isso, eu tive três ou quatro meses por sair. Quem me acompanhou, sabe disso. Então, eu jamais vou pedir para qualquer um dos senhores fazer uma coisa que a guia dá aos senhores. Deixar claro isso. Porque, antes de tudo, tem que ter respeito. E eu não quero, porque a gente se estende fazendo isso, pode ser até que esteja fora do meu conhecimento e vai comprometer todo o nosso trabalho. Então, a determinação é que a gente tenha um comportamento pautado na lei. Infelizmente, a gente vê aí algumas questões que estão sendo publicadas também no jornal em relação a licitações e há uma série de coisas que, como eu já disse, tem algumas pessoas que não têm o intuito de construir, o intuito é de criar problema, arrumar problema. Eu acho que o que a gente tem que ver é se o serviço está sendo emprestado, se o serviço está sendo emprestado de qualidade, se o equipamento que está o objeto da licitação está sendo entregue dentro das especificações, é isso que cabe à sociedade. Está dentro do valor de mercado ou até a cara secretária. É isso que cabe à cara secretária. Assim como aquele secretário que escolheu ser técnico, ele tem que ser técnico. A questão política é um assunto do governo. E se o secretário que é técnico quer agir como político, vai dar confronto com certeza. Nós temos aí hoje uma excelente relação com a Câmara de Vereadores. Apesar de algumas pessoas acharem que nós não estamos tendo uma boa relação com a Câmara de Vereadores, nós não tínhamos para cá para ter nenhum, como as pessoas costumam dizer, vaca de preserva. A sociedade tem direito direcional, o secretário tem direito direcional, o vereador tem direito direcional. É claro, respeito. Respeito é uma coisa que tem que existir. Então, o vereador dizem direito de fazer as colocações. O Leal teve que sair e ele está resolvendo a questão do Floreiro. Os outros vereadores foram convidados. provavelmente vão chegar a um momento que alguns devem ter algum compromisso. O Leal para o nosso líder na Câmara teve que sair. A gente tem que fazer uma questão do Correio do Zé Gonçalves para a gente não perder. Zé Gonçalves é a apontação e a renovação de sem graças e nada. É uma relação com a Câmara é uma relação de respeito onde os vereadores têm direito à opinião deles. Eles são um poder independente. Nós viemos para acabar com o Império para acabar com a monarquia. Não tem o negócio que o rei falou e todo mundo tem que ser que está certo. E não tem também não tem também negócio que vai bater que vai fazer isso aí é coisa ultrapassada. Nossa intenção é dialogar com a sociedade é estar atendendo as demandas da sociedade. Essa é a nossa função. tem que realizar aquilo que é bom para o governo temos que realizar aquilo que é bom para a nossa cidade dentro do planejamento que é o que a gente tem feito. Alice também é a nossa Secretaria de Planejamento ela está no Ministério Federal agora Unis está no Ministério Federal agora e nosso Comprador está no Ministério o final é o M7 esse é o meu telefone. para estar adequando situações isso isso é o que eu estou dirigindo eu não estou podendo falar posso me ligar quando eu conseguir parar resolver para poder governar vocês que estão hoje aqui terão a oportunidade de conhecer né de conhecer tudo o que cada secretário encontrou cada secretário entrou aqui vocês vão ter a oportunidade de ver questionar vou pedir a plateia que participe como ouvinte talvez no intervalo faça perguntas para que não interrompa a apresentação cada secretário vai ter no máximo 20 minutos para fazer a apresentação então eu sou a secretaria temos uma previsão de fazermos nova apresentação 2 apresentações até as 13 horas até as 13 horas vamos almoçar 2 horas voltamos e acabamos as apresentações 18 horas no Porto da Barra vamos estar apresentando o nosso calendário de eventos para 2013 que obviamente será uma referência para 2014 e por aí claro que 2014 poderá sofrer um calendário dinâmico alterações apresentar dar alguma coisa de acordo com os resultados que a gente tiver esse ano então só o calendário de eventos como também a apresentação das feiras muitos cursos estarão participando então também convido a todos os senhores para participar do calendário de eventos eu fico muito não sei nem qual a palavra pessoas que arreglaram de sair do governo e acabaram de sair do governo tem a audácia a gente cumprindo uma tragédia social que vocês vão poder ver como você vai apresentar uma tragédia administrativa uma tragédia urbana caçando em meio da rua lixo lixões pela cidade toda desorganização falta de processos tudo que vocês vão ver hoje vai ser apresentado aqui que nós em nenhum momento usamos isso contra o grupo que saiu daqui em nenhum momento eu os quatro anos que eu não participei do governo passado eu me pronunciei em jornal eu fui para o jornal para falar mal de mim eu fui para o jornal para falar que a atenção estava no fim eu fui para o jornal para falar que o tal vídeo que ela pronto é nunca tira esse tipo de atitude com essas pessoas nunca nunca então em uma semana de governo as pessoas já estavam no jornal essas pessoas que acabaram de sair uma audácia uma cara de pau um comportamento imoral pessoas que foram rejeitadas não, eu por esse tipo por esse modelo que o vídeo ultrapassado tiveram a audácia e nós não usamos nada até agora nada contra eles nada porque essa não é a nossa meta nossa meta é olhar para frente é trabalhar construir essa é a nossa meta claro que nós temos que estamos tropeçando estamos tendo problemas pelo que a gente encontrou estamos gastando energia estamos gastando tempo mas estamos conseguindo planejar para depois a gente começar a realizar esse depois daqui a dois meses não é depois daqui a dois anos não que a gente prometeu na campanha foi a da desculpa por isso que nós não usamos esses termos esses argumentos até porque nós estamos perdendo tempo nós estamos planejando mesmo fazendo projetos para que a cidade tenha conectividade tenha integração para não ser que negócio eu vou fazer uma escola aqui para agradar como a associação moratulista eu vou fazer alugar essa casa aqui para agradar dizer assim não a prefeitura vai ter um planejamento uma programação de tudo que ela vai realizar e tudo com um porquê tudo com conectividade tudo com pensando em mobilidade tudo com tudo pensando em acessibilidade tudo pensando em uma sinalização moderna dentro dos últimos padrões na iluminação tudo pensando conectado vai fazer uma coisa e agora tem que fazer calçado quando a gente viu lá arranca a roda de pedras toda depois que arruma a roda de pedras toda bota uma rádio de cabadeira em cima para arrancar a calçada a roda de pedra que tinha acabado de ser arrumada vai suportar a rádio de cabadeira fazendo força para arrancar a calçada quem morre usa a noite usando presencioso eu nunca falei nada nunca nunca emitiu uma opinião eu acho que o povo tem que ver a escolha só quero dizer o seguinte a missão que foi me dada a missão que foi me dada porque quem entende turismo sabe o que aconteceu aqui nessa cidade na campanha de 4 meses a gente chegar à vitória sabe que isso está concretamente fora de 4 anos então eu considero isso uma missão eu quero dizer para vocês o seguinte que eu vou dar o meu sangue para que a gente realmente corresponda a essa credibilidade essa confiança que nos foi dada vou fazer o possível para corresponder a esse povo que foi aquele povo sofrido que me elegeu muitas das pessoas às vezes questionam por que o povo o povo já está reclamando o povo está reclamando e tem que reclamar o povo está certo o que é reclamar mesmo o povo está abandonado há mais de 20 anos foi abandonado porque até agora todo o serviço que fizeram foi para atender ganhadoras de pessoas o meu discurso mudou na campanha para cá o meu discurso tudo que foi feito os serviços tem que chegar na conta tem que chegar no povo aquela pessoa que realmente precisa do serviço público os serviços chegam pelo caminho atendem a interesses de algumas pessoas e não atendem a necessidade do povo e os nossos serviços cada secretário tem esse compromisso de fazer os serviços os benefícios chegarem àquela pessoa mais necessitada de cada canto desse princípio e essa é a nossa vida então quero agradecer muito a agradecer a todos vocês nós estamos ali o dia inteiro para estar demonstrando e eu estou muito orgulhoso de ser isso eu tenho certeza que quem não conhece já foi realizado até agora pelo governo mas está muito feliz hoje de ouvir tudo que a gente já organizou tudo que a gente já planejou para essa cidade para o futuro dessa cidade muito obrigado agradecer 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 O que é isso?